Não há despertada consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Essa é uma frase do psiquiatra Carl Gustav Jung, que está no primeiro capítulo do meu livro, de um salto quântico em sua vida, cujo tema, a desconexão com o eu, porque tudo sempre parece vir com muita dificuldade, é o tema da aula experimental que eu estarei realizando nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, às 20 horas e 9 minutos, onde eu estarei refletindo exatamente sobre essa questão da desconexão, sobre aquilo que você pode estar se aprisionando. Muitas vezes nós somos prisioneiros de nós mesmos, da nossa própria mente. Não temos discernimento de como olhar para os desafios que a vida nos oferece pela lente da oportunidade. A gente muitas vezes estamos presos dentro do vitimismo, dentro da reclamação. Então nós vamos estar trazendo essa necessidade de reconexão, essa necessidade de estar presente. Para você participar é muito simples, é só você, se você estiver no Instagram, comente aula para você entrar no nosso grupo VIP e receber com exclusividade o link gratuito da aula no Zoom. Se estiver no grupo do WhatsApp, é só clicar no link.